Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje eu vou te passar dicas pra você evoluir, conseguir vencer qualquer treta, qualquer trocação com aquelas dicas diferenciadas e usando inteligência. Esse é aquele vídeozão compilado das melhores táticas, das melhores dicas pra você sair daqui aquele pro player insano. Mas calma aí que essas dicas só vão funcionar se você se inscrever no canal. Vai lá, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, que eu espero. Clicou? Então acompanha o vídeozão todo pra pegar toda a informação que ele tá completado. Ah, são jogadas insanas demais pra te passar o máximo de informação pra você sair do vídeo vencendo qualquer um. Então bora começar. Bora lá, rapaziada. Tava dando aquela loteadinha aqui, ó. Já tô com essa M14 embrasada. O seu Zé fortaleceu, se congelou um nervoso aqui pra gente. Tô até jogando uma muniçãozinha fora aqui, porque munição tem todo lugar. Mas gelo, meu parceiro, o bagulho é doido. Vamos avançar pra cá. Eu tava avançando pra cá, ó. Se liga nessa jogada aqui, rapaziada. Primeira dica zona pra você vencer trocação na beleza, utilizando a sua inteligência máxima. Tava avançando pra cá, subindo nessa casa aqui. E do nada eu percebi que alguém já tá na maldade aqui. Pela skin você já sabe que o bicho veio na maldade. Comenta aí se você sabe quem usa essa skin. Parei e mira aqui, porque eu não sei se tem mais gente pra cá. Eu tô jogando solo versus squad, ó. Apareceu mais um amiguinho dele. Dica, duas rajadonas de 60 nervosa no cidadão. Não tô me movimentando muito, porque tem um cara a longa distância. E tem outro pra cá, então eu não posso ficar se movimentando muito. Porque se eu levantar, eu tomo rajada do cara que tá ali em cima, ó. Garotão veio maldoso. Toma rajada frenética de MP5, vagabundo. Já baixei de novo, porque tem um cara ali na longa distância. Então, se eu levantar, eu vou tomar... Ó, ó o bicho na maldade ali. Não sei nem como que esse animal subiu naquele negócio. Deitei, que é uma coisa que praticamente poucas... Você vê poucas pessoas fazendo isso daqui. Então, deitar nesses locais te ajuda demais, porque você sai da visão do seu inimigo. E o cara tá ali, ó. Falei o quê? Vou tacar essa granada aqui. Não sei se vai chegar lá ou não, mas eu quero tirar o cara daquela direção ali. Porque se ele continuar ali, eu não consigo trocar tiro com ele. Saiu, tomou rajada violenta nervosa do MP14. Bora explicar exatamente tudo que eu fiz aqui. Ó, caído que nem merda. Essa escrota de gente trapaceira. Primeira coisa, eu percebi que tinha uma pessoa chegando pra cá. Primeira coisa que eu fiz, subi no posicionamento mais alto. Parei de entregar minha localização e comecei a coletar informação do que tava à minha volta. Porque isso aqui sempre vai te dar vantagem. Outra coisa essencial. Quando você souber que tem inimigo próximo de você, você vai parar a mira atrás de alguma coisa. Pode ser atrás de gelo, atrás de porta, atrás de qualquer coisa. Nem se tem porta no jogo, mas eu falei. E fica com a arma na mão. Porque assim que seu inimigo aparecer, você vai descarregar o pente sem dó. Outra dica essencial. Você nunca vai rushar pra cima de ninguém. Você sempre vai manter o máximo de longa distância. Porque a longa distância é sua chance de vencer a praticamente 100%. Se você rushar, você pode tomar aquele cap inexplicável do vagabundo e vai perder. Então sempre se mantém a longa distância. Nunca rushe no seu inimigo. O inimigo pegou o cover atrás de uma coisa. Ataca a granada. Ataca alguma coisa pra forçar o seu inimigo a sair do recurso. Igual eu fiz ali, ó. Taquei aquela granadinha. Eu sabia que o cara ia sair do cover. No momento que ele sapequei bala, só arranjado ali com a alinhinha. O bichinho faleceu na hora. Então bora pra continuação da jogada. Já tô aqui, ó. Cheguei em Mbemazaquilsada, Mbemazaquils em área azul. Raramente eu vejo a área azul aqui, Mbemazaquils. Já tô de barretona. Já tô com a sequência de quarentinha. Percebi. Oxi. Agora eu tô ali. Ai, meu. O bicho caindo que nem merda, meu parceiro. Eu não acredito isso aqui não, meu filho. Mano, em pleno 2022, tem ET que cair em cima das coisas pra ficar camperando. O bicho caiu que nem merda. Ele tomou num teco só. Cara, impressionante. Eu queria saber que graça tem. A trocação tá comendo ali, meu parceiro. Eu só falo com vocês aqui rapidão. Eu queria saber qual é a graça de você cair em cima de uma bingola, em cima de factores, sei lá de que caceta é que essa gente gosta de cair, e ficar 10, 15 minutos de partida parado à toa, sem loot, sem nada pra fazer. Simplesmente eu não consigo compreender que em pleno 2022 tem gente que faz isso. Mas vamos continuar com a explicação da dica. Eu vi que tem uns garotão pra lá. O que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, não rushe de maneira alguma. Rushar é burrice. O que eu tô fazendo? Eu tô rotacionando pelo high ground aqui pra poder pegar um posicionamento que vai me dar vantagem, porque eu sempre bem posicionado. A longa distância, em locais altos eu vou ter muita vantagem em vencer fácil meus inimigos. Já rotacionei, peguei o high ground aqui do posicionamento mais alto, e agora eu vou ficar a longa distância sabugando bala sem dó nos meriante. Se fosse outro jogador que tinha corrido desesperado seco pra tentar rushar nos caras que tá ali embaixo, eu não. Eu jogo na inteligência pra vencer, meu parceiro. Então, quanto mais vantagem eu tiver... Vou rotacionar pra cá de novo, porque dali eu não tô tendo visão dos caras. Você pode ver que eu tô sempre rotacionando e sempre mantendo uma longa distância nos terrenos altos pra obter o máximo de vantagem. Então, eu rotacionei pra cá, peguei a informação pra ver se não tem ninguém vindo pra cá de Zé Cortinha também. Voltei pra cá, dei mais uma rotacionada. O melhor posicionamento que eu posso tá pegando é... Ó, dei... Ó, cabeça de moranga, meu parceiro. Se fosse eu tomando aquele capa ali, eu tinha falecido na hora, mas os caras têm uma cabeça grossa. Sobrevive a tudo. Avancei pra cá, peguei a antena de novo. Já vou parar aqui pra poder... Ó, Ronaldão ali. Ó, Ronaldão ali. Ó, outro vindo ali, meu parceiro. Toma sequência de quarentinha. Vapo, vapo. Tamo junto, meu parça. Cara, essa sequência de quarentinha é infalível, moleque. Ó, já percebi que tem mais alguém ali em cima. Deve ser o afobadão do Ronaldão, que tava dentro da casa ali. E agora só manter a longa distância aqui e jogar também de preciso, porque o cara vai ficar escondidaço ali. Tem alguém ali nessa casa, tem mais gente lá. Eu não sei se é amigo do cara, se não é. Bota aqui de preciso. Se o garotão botar o dedo mindinho, meu parceiro, o sabugo bala sem dó. Tá ali. Então a dica essencial, saiba jogar de preciso, que vai ter em ocasiões, ó. Que seu amigo vai ficar praticamente escondido atrás das coisas e a mira não gruda. Oxe, apareceu aqui do nada, moleque. Daquela raiva freneca, não tem maria. O bichinho já tava meadinho. O bichinho já saiu da trocação sem ar. Eu tava falando, saiba jogar de preciso. Vai ter situações que seu amigo fica escondido atrás das coisas. Tem mais três pessoas lá pra baixo. E se você não souber jogar de preciso, você não vai ter como vencer os caras. E agora eu tô fazendo o quê? Me afastando pra carotar, acionando e subindo aqui pra cima pra pique. Porque o gajo já começou a bater, tem mais umas três pessoas ali em mimar a zague. Se eu ficar lá, eu vou me prejudicar, mas se eu vier pra cá pra cima, rotacionar e pegar o high ground de novo, eu vou estar na vantagem total mais uma vez. Vim pra cá pra cima, peguei o posicionamento mais alto. E o garotão ali, moleque, vai tomar rajada sem dó de M14 nervoso. Tacazolim, vai tacazolim. Tem mais retorna, meu parceiro. Tacazolim que a bainha tá na traça. Vocês viram como eu tô sempre bem posicionado, longe do meu inimigo, pra evitar que eles troquem tiro comigo, que eles me deem capa. Porque quanto mais longe o seu inimigo, mais chance você tem de vencer e mais dificulta esses otários de te dar capa. Então se você tá cansado de levar capa, fique sempre a longa distância desses caras. Então já bora pra próxima dica. Já caí atrasado aqui o pau comendo freneticamente ali. Então a primeira coisa que você vai fazer, tá caindo em uma cidade. Primeira coisa, pega qualquer arma que você conseguir. Pegou qualquer arma que você conseguir, vai rotacionar o máximo que você conseguir também. Ó, já tem uma barretona aqui, moleque. Vou pegar essa barretola aqui. E pegou uma arma, você vai rotacionar de maneira inteligente pra evitar o máximo que o seu inimigo te veja. Porque você acabou de cair, não tem loot, não tem nada. Normalmente você vai encontrar armas bosta, tipo esses caras aqui. Não, na verdade é M4, 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 Dato. Então peguei a arma, rotacionei, o que eu vou fazer agora? Vou parar a mira e pegar a informação do que tá acontecendo na minha volta. O erro de muita gente é o quê? Caiu, começa a ficar igual um desnorteado, correndo de um lado pro outro, procurando loot. Simplesmente sem pegar a informação do que tá acontecendo na sua volta. O que acontece? Tomou uma bala inexplicável e perde. Então caiu, pega uma arma, rotaciona, pega um posicionamento bom e coleta a informação. Eu já percebi que tem um abestalhado correndo de um lado pro outro ali. Já dei aquela rajadela frenético, bichinho sambando, parecendo uma mulher do rabão. Parei de entregar a localização, agachei aqui. Eu vou sempre se manter a longa distância. No melhor posicionamento, sem se afobar. Pode ver que eu não me afobo, eu não tento ruxar pros caras, eu não tento se aproximar. Eu quero coletar a informação, porque tinha mais gente pra cá. Então se eu sair daqui, eu posso tomar a Zé coxinha e perder. Eu não quero isso. Então vou me manter no posicionamento aqui, até eu ter certeza da localização dos meus inimigos. Ou se alguém tentar ruxar pra cima de mim aqui, eu meto meu pé também. Porque eu não quero que o vagabundo ruxe em mim. Eu tô sem colete e sem capa. Então se alguém ruxar, meu parceiro, eu perco. E também não tenho arma de ruxo, né? O garotão tá por ali. Vou tentar dar mais uma rajadela. Meu parceiro, o que tá acontecendo aí? Vem, dá aquela rajadela frenético. Já percebeu o quê? Cabeça de moranga, eu tô tentando ruxar pra cá. Já vou trocar minha localização. Toda vez que for possível você trocar sua localização, troque sua localização. Porque isso vai dificultar seus inimigos de te encontrarem, de te finalizarem. Já troquei minha localização. Já parei de entregar minha localização de novo. Tô coletando informação que tem mais gente pra cá. E agora o cara vai ruxar lá pra cima. Eu sei o quê? Esse cara pode pegar o lançador a qualquer momento. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ficar marcando esse lançador aqui. Porque ele subia ali em cima. É praticamente 100% de chance desse cara pegar o lançador. Então é só ter um pouquinho de calma. É só ter um pouquinho de paciência. Que assim que ele pegar esse lançador, o cara tá trocando tiro com alguém. Já peguei mais informação de que tem mais pessoas por aqui. Ó, tem mais alguém aqui de baixo andando, que eu tô ouvindo. Se você for um jogador paciente, saber usar inteligência, você vai tá sempre na vantagem. Vai tá sempre ganhando, ó. O garotão tá indo pra lá. Vai pegar o lançador. Ele saiu na hora. Toma a cabeça de moranga. O cara saiu na hora de tomar barretada. Eu tenho alguém aqui de baixo. Já parei de fazer barulho mais uma vez. Vou tomar a corridela pra cá, porque eu não tenho uma visão dali. Eu sei que o cara tá se movimentando aqui de baixo. Assim que ele aparecer, ele vai tomar a rajada frenética do melhor do Brasil. Ó, o garotão ali com a skin da maldade. O meu parceiro, como é que ele pegou? Ô, cabeça de trogodita! Os caras com a skin da maldade aí, meu parceiro, é suspeito. Os caras com a skin é suspeito. Cês sabem, né, rapaziada? Quem usa essa skin aí, o que que é? Vim pra cá, parei de entregar a localização de novo. O cara tá aqui de baixo. Eu não sei se ele tá tentando atirar em mim. Mas pela skin, possivelmente, o cara tá tentando atirar em mim por trás da parede. Ó, dei aquela raiz dela frenética. Dei a marca dela com a moco. Ô, maluco, tá estranho aqui. O maluco tá estranhaço, moleque. Mas eu tenho uma barretona que é o melhor mobile do Brasil, moleque. Vem, doidão. Vem, doidão. Vem com a sua maldade. Vai, volta pro lobby, otário. Toma a banderola aqui, ó. Melhor WM Mobile do Brasil, meu parceiro. Nem com a sua skin aí da trapaça, tu me ganha. Mas cês viram aqui, rapaziada? Literalmente, eu caí aqui na desvantagem total. Mas só de eu saber me posicionar bem, coletar informação do que que tá acontecendo à minha volta, conhecer essas dicas aqui, eu tive uma vantagem absurda. Eu caí na desvantagem total. Já tinha gente trocando tiro na hora que eu caí no chão. Mas eu soube rotacionar, eu soube pegar um posicionamento bom. Eu soube coletar informação pra ver onde é que meus inimigos estavam, no que que eles estavam fazendo. E por isso eu obtive vantagem, meu parceiro. Então, as dicas que eu passo aqui são 100% funcionais e vão te dar muita vantagem. Se ainda não deixou o like, deixa aquele likezão, porque isso é importante pra mim saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se é novo aqui, você é muito bem-vindo, se inscreve. Tem vídeo todo dia meio de meia, que é o canal que salva a sua vida. Que eu passo dicas que funcionam e vai te melhorar... Vai te melhorar, não. Vai fazer você evoluir muito. Até embolei o que ia falar. Vai fazer você evoluir demais nas suas partidas. E também deixa um comentário aí pra eu saber o que vocês acharam dessas jogadas aqui. E qual foi a jogada que você mais gostou desse vídeo. Comenta aí. Se vocês gostaram dessas jogadas aqui, qual dica você gostou. Qual a melhor jogada que você viu nesse vídeo. Comenta aí, que eu sempre respondo todo mundo, eu sempre dou atenção pra vocês. E agora vamos pra uma jogada de periculosidade, meu parceiro. Que você não tem noção. E o carro deu uma sambada aqui violenta. Se liga nessa jogada aqui pra você ver o nível de inteligência, de jogabilidade do jogador. E a treta que eu me meti, ó. Se liga pra cá, eu vim avançando pra cá. Percebi que tem um dronezinho pra cá, ó. Tem duas pessoas vindo pra cá. Aqui como eu falei, vou descer daqui. Vou subir nessa casa aqui no segundo andar. E vou tentar sabugar balinha nos meliante, né. Só que eu não tinha prestado atenção que o gás já começou a bater. Então você vai ver que agora o negócio vai começar a ficar perigoso. Dei uma ralhada. O maluco tá com dor em gelo. O bicho tá... Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro. Calma, rapaz. Aguenta o coração. Pô, mano. É épica. Os bugs atrapalhando. O cara me acerta por trás da madeira aqui. Mas eu atirando, o cara não pega. Mas já começou a ficar perigoso. Tem dois caras aqui. Eu tô sem arma de rush. O gás já começou a bater. E se liga no nível de jogabilidade da lenda, meu parceiro. Pra você ver que as dicas que eu passo aqui sempre vão funcionar. E são diferenciadas. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Vamos ter que dar uma rotacionada e recuar. Porque o gás já começou a bater. Tem duas pessoas aqui. E aqui não é um posicionamento muito bom pra gente estar trocando tiro. Nunca troque tiro dentro do gás. Porque você vai estar na desvantagem total. Então eu vou avançar pra cá. Vou dar uma recuada lá pra frente. Me aproximar de dentro dessa safe. Porque como essa área aqui é tudo aberta. Tô me aproximando aqui dentro dessas casas e eu consigo dar mais uma rajada nos inimigos. Qualquer dano que você cause nos seus inimigos vai ajudar você a vencer. Mesmo de pouco em pouco, de 10 em 10. Dá aquela rajada frenética no cabeça de moranga. Já deitei. O bichinho caiu atrás do zolim. O bichinho caiu atrás do zolim. Vou dar aquela barretada aqui. Eu tomo 83 aí. Ah, mano. O amigo chegou. O amigo chegou. Eu tacou dois gelinhos. Aí não tem como mesmo, não. Vou dar aquela rajada frenética. O bichinho tá com sete gelos. O bichinho tá como? Ah, moleque. É gelo atrás do outro. É gelo atrás do outro. Ó, mano. Tem um bagulho aqui me atrapalhando. Uma caixa ali. Tá, os caras destruíram o meu carro. Eu não sei como, mas eles conseguiram destruir. Já dei mais uma recuada pra cá, porque o gajo já começou a bater. E agora se liga na jogada, na treta violenta que vai acontecer aqui. Os garotão tá vindo. Os bichinhos vêm ruxando seco, meu parceiro. E pode ver que eu causo muito dano. Antes dos caras chegarem próximo de mim, eu causo muito dano, rapaziada. São dois contra um. O gajo já começou a bater. Eu tenho que manter os caras a longa distância sempre. Eu dar mais uma rajadela pra cá. Já se movimentar pra cá pra poder dar mais uma rajadela de BSS, ó. Vai cair, meu parceiro. Vai cair, meu parceiro. Caiu que nem merda. Já pega aqui o lançador, a antimatéria, a bica do pare da galáxia. Já dá mais uma rajadela pra lá. Ai, vem saltando, está nisso. Vem saltando, está nisso. Eu vejo esses caras saltando. Me dá uma loucura, na moral, cara. É ridículo esses caras. Agora se liga nisso daqui, rapaziada. Tá nós dois trotando dentro do gás. Tretando dentro do gás. Ai, tá descalizinho. Pode tocar descalizinho, seu animal. Eu dei uma rajadela no cara, eu reporrei pra cá. E agora se liga nisso daqui. Agora é uma batalha de paciência e de inteligência. Por que isso, Galahead? Vou vir pra cá e ver se esse cara tem arma de ruxa. Beleza, um NPCinho. Como assim, uma batalha de inteligência e de paciência. Por quê? O primeiro, o mais bobo, que tentar fugir da trocação ou que der mole, vai perder. Por isso que eu falei que é uma batalha de paciência e de inteligência. Você pode ver que esse cara aqui é um Zé Banana. É o famoso João Banana. Ele só sabe ficar pulando de um lado pro outro pra tentar dar capa. Então você pode ver que ele vai ser o cara bobo que vai perder. Tá numa situação dessa aqui. Primeira coisa, você não vai tentar fugir de maneira alguma. Não falei pra vocês, o primeiro que for mais bobo tentar fugir vai perder. O cara tá tentando fugir. Toma que toma rajada de MP5 violenta. Tamo junto, meu parceiro. Como eu falei, era uma batalha de paciência e inteligência. Se você não for inteligente nem paciente, você vai perder. Eu sabia que o primeiro que cometesse algum erro aqui, ou que tentasse fugir, iria perder na hora. Por quê? Tá numa trocação dessa aqui, tá dentro do gás. Tá trocando tiro com o cara. Você vai estar sempre parando o mira atrás de parede, atrás de gelo, atrás de qualquer coisa. E esperando o seu inimigo fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui era um saltitante, o saltador límpico. Então analisa o seu inimigo, rapaz. E você sabendo analisar o seu inimigo, você vai estar sempre vencendo. Vai estar sempre na vantagem. Então sempre analise o seu inimigo. Dá clara e dá pra neta. Amanhã roubaram a kill. Sempre analise o seu inimigo pra você saber que tipo de jogador você tá enfrentando. Então, meu parceiro, se você ainda não deixou o like, deixa aquele likezão. Se é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve. Tem vídeo todo dia meio de meio. E deixa um comentário aí pra mim saber o que vocês acharam dessas dicas. O que vocês acharam dessas jogadas. Dá uma conferida nesse outro vídeo que vai estar aparecendo aí pra você. Tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui!